Olá, aparecido do Taboado, nós somos a Construtora União e o Alexandre Oliveira, diretor da Construtora. Tenho um bom prazer em falar com vocês que a nossa franquia de Santa Fé, juntamente com o nosso diretor Geraldo, estará fazendo um trabalho aí com uma mega artista da sua região, no qual ele vai apresentar para vocês, em um loteamento onde a Construtora irá construir casas de um, dois e três dormitórios. Agora vai ser muito fácil você ter a sua casa própria e abandonar de vez o aluguel, morando bem e com casas a partir de R$ 93.700 com parcelas de R$ 480 a R$ 500, você já tem condição de ter a sua casa própria. Tudo isso, a franquia de Santa Fé vai te dar toda a assessoria por lá e eu conto agora com o nosso amigo Geraldo para poder passar essas informações para vocês. Como vai funcionar isso, Geraldo? É isso mesmo, Alexandre. Nós estaremos lá ao lado do escritório do residencial Eldorado, no loteamento Eldorado, com a nossa tenda ali do lado do escritório, atendendo você. É só você nos procurar, nós vamos te passar todas as informações de como você pode realizar o sonho da sua casa própria. Como o Alexandre falou, nós estamos com projetos para um, dois, três dormitórios. Não importa qual é o seu projeto, traga, nós vamos analisar, vamos fazer uma simulação, vamos dizer qual é a documentação e vamos aprovar o seu crédito em menos de 24 horas. e vamos dar início a esse sonho e vamos te acompanhar, desde a aprovação até a entrega das chaves. A Construtora União faz uma parceria muito importante lá com o artista. Queria que você fale um pouco sobre essa pessoa, como que funciona essa parceria de vocês? Bacana. O residencial Eldorado, ele é um residencial de porte nobre, um porte que está trazendo bastante qualidade para o residencial e a parte do Itabuato. E nós temos uma parceria com a artista que é a Marina Fagundes, que ela está divulgando já na região o loteamento e também vamos estar nessa parceria juntamente com ela para divulgar os projetos da Construtora União. Então a partir de agora nós vamos estar em parceria com a Marina Fagundes fazendo essa divulgação também desse projeto, construção de casa ali no loteamento residencial Eldorado. Então fica ligado, toda a divulgação que vai acontecer daqui para frente, rádio, todas as mídias da cidade e também é só nos procurar lá no loteamento, nós vamos estar lá para receber e explicar como que vai funcionar o projeto e tirar todas as dúvidas. É isso aí, são 330 unidades e com certeza a sua casa está nesse residencial, é só você entrar em contato com os números abaixo e levar a seguinte documentação, RG, CPF, Certidão do Estado Civil, Comprovante de Endereço, Carteira de Trabalho e Olerite. Lembrando que a Construtora União te ajuda e auxilia no seu cadastro, então se você não está registrado, se você tem dificuldade de comprovação de renda, esse é o momento para você falar com um dos construtores aí na sua cidade e adquirir sua casa própria, não é, Geraldo? Exatamente, todo o processo de assessoria nós vamos dar, como eu disse, desde a aprovação até a gente entregar a chave e você não vai ter trabalho nenhum, apenas de nos trazer as documentações necessárias e também nos auxiliar na hora da gente desenvolver o seu projeto e vai ser algo bem bacana a gente fazer junto, então vem para cá para a Construtora União, tenho certeza que você vai ficar bastante satisfeito com o nosso processo e descobri que é muito mais fácil você adquirir a sua casa própria conosco. É isso aí, aproveita essa oportunidade e corra já, Construtora União, você sonha, nós realizamos.